E aí O Tão de Piraru O Cardão de Piraru Sai 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 Oh Oh Sai Sai Bom dia, bom dia meus amigos do canal Paulinho Sportfist, e aí tudo beleza com vocês? Tô indo aqui mais uma vez a tentar capturar os tucundarém ali, eu e meu amigo Diego, nosso amigo Marquinhos aí, novo companheiro de pesca aí, nós vamos aqui nas capítulos do Tupunaré, parece que o rio deu uma baixada, tá dando uma chiada, depois muitos meses de chuva aí, ainda saiu peixe ali, já já tô na beira do rio aí, mostrando peixe na ponta ali pra vocês aí beleza? Aquele abraço, valeu amigos pescadores e amantes da natureza, tamo junto! E aí meus amigos, que eu vou começar aqui com uma isquinha Rei do rio, pra ver uns 30 centímetros debaixo d'água, e de superfície vou usar aqui uma isca da Mad Dog da Yara, a Rei do rio é a matadeira né, refogou, refogou na média do rio, a gente coloca a Rei do rio, e vou trocando aqui no decorrer, tem uma popra, dois gig, e uma outra popzinha da Yara, tem a popra Vuca, pra Marinho Sport, essa é isso que eu vou usar aqui no decorrer da pescaria hoje, valeu, um pequeno abraço. Vamos lá meus amigos pescadores, só mais um dia, uma aventura ver se nós capturamos uns tucunaré aqui, Bora caçar uns tucunaré! E aí k nem cabe dela, nem cabe, né, sai do pau, sai, 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 sai do pau sai do pau, sai do pau vem cá, sai do pau, sai, sai do pau O que é a garotinha? Vem cá, bebê Vem cá, vem Vem cá Vem cá, meu bebê Estava com saudade de vocês Seu amarelão Está assando o beicinho da pulga Escapa não, escapa não Ae, bebezinho Ae, bebe Deixa eu colocar você Deixa eu levar você ali Peguei um aqui Peguei um aqui Vou levar você lá no claro Para me chamar você Fala um aqui Ae, galera do canal Paulinho Sportfish Estava com saudade de você Falinha disso que eu não te pegava Tirar o giro de você Vou colocar você lá Vou você respirar um pouquinho Opa Já vou mostrar você Respira aí Respira Opa Grande bebezito Obrigado pela participação Fazer dia que eu não vi Eu estou com o Narezinho Tempo Se quiser ir pode ir, tá? Está liberado Foi Show de bola, galera Show Saiu o Tukunarézinho Ai, está cheio Está cheio ainda, tá? Muito cheio ainda Para o Tukunaré Vamos ver se sai mais um Bago um C, B, um Vou colocar lá Vamos ver se sai mais outro Bago um C, B, um E aí, tirou alguma? Não? A osso hoje Consegui o segundo aqui agora Telefone esquentou Pode gravar Então, vamos ver se sai mais um C, B, um E aí, tirou alguma coisa E aí, tirou alguma coisa E aí, tirou alguma coisa O cardum de piraru Toma, pai Aê, rapaziada Hora do almoço Quer dizer, veio aquele lanchinho, né? Almoço não, né? É O rio continua cheio Não dá para fazer almoço Também do rio, aí, galera Mas estamos aqui O amigo Diego, Marquinho Pão, presunto, patê Patê do Paulinho Tomando aquele pãozinho Queijo de presunto E o patêzinho Nossa, meu Deus Bom demais, hein? Olha, o rio está muito cheio, né, galera? Muito cheio, cheio, cheio mesmo, tá? Tá osso o negócio aqui Manoel está aqui fazendo um lanchinho Para ver se tira um peixe mais tarde Eu consegui pegar um ali Consegui filmar O outro comi barriga Não filmei Talvez não saiba mais à tarde Você viu a canhaca, né? O telefone ligou O telefone esquentou Desligou Aí, para ele dar um esfiar Coloquei para filmar o peixe Que se botava para gravar Até dia soltou o peixe Mas faz parte Dá na volta aí Tchau 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 Oh, meu pai do céu Só estava filmando isso Estava Ai, 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 ai Caramba, velho Nossa, o Deus Oh, Jesus amado É, que isso, que isso, cara Um dia ruim de peixe Tudo já vai embora ainda Puta que lá, merda Fazer o que, né? Nem sempre se ganha, né? Nem sempre Tomar de pegar da pancada Para vocês verem Vamos lá, vamos lá E aí, meu amigo Diego Valeu mais um dia, hein? Hoje não saiu o tucunaré, não Briguei com umas pirainhas ali E o Zé Filinho É isso aí Muita água, né? Está cheio demais ainda Valeu Quem sabe Valeu Quem sabe mesmo Valeu Aquele abraço Falou E aí, galera Do canal do Sportfish Hoje foi um dia Mais ou menos, né? O rio ainda continua cheio ainda Por causa do período de chuva aqui em Rondônia Aí não deu para sair muito peixe para vocês, não Mas nós ganhamos o dia Se divertimos um pouco Mais um amigo Diego Meu amigo Marquinho Pode pegar o Marquinho lá Conhecendo o Marquinho aí E passei um dia se divertindo aí Vou mandar um alô para a galera aí Um salve aí Quero mandar um alô para Saraiva Climatização O Alisson e o Hudson Os dois são irmãos Quero mandar um alô também para o Igor Eu encontrei lá no Nativo esses dias Semana passada O Marcio e sua família Seu filho Kênio Esdra É sua esposa Kênia O filho Esdra E Uriel Lá de Jatai Quero mandar um salve também para a galera da Nativos Magrelo Penheca Né A galera é gente boa lá Quero mandar um abraço também aqui para o Magno Magrelo Seu Batena O Abreu Sportfish Bob do canal Bob Adventre Dimas Que é um fã do canal aí Que trabalha lá na Canaama 3 Elétrico Abraço para vocês É o Dimes Dimes É Dimes Abraço para vocês aí Até a próxima pescaria Beleza? Se Deus quiser Tchau 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 Tchau